Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje é uma segunda-feira, o dia oficial de organização e faxina aqui em casa e eu vou gravar um pouquinho pra vocês, tá? Dessa minha organização e limpeza Não sei se vai ser uma faxina muito grande, porque eu estou com o tempo limitado Agora já são 4 horas da tarde Assim que eu tenho um compromisso, então eu tenho uma horinha só pra arrumar a casa Foi tipo um desafio, sabe? O que eu consigo fazer em uma hora aqui em casa Então vamos lá sem... Tchau 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 Muito tarde, acordei com febre, com dor de garganta, com tosse, dor de cabeça. Eu não comi nada até agora, porque eu tô sem fome, vocês acreditam, gente? Agora são, igual eu falei, né? Faltam 10 pra 5 da tarde, eu não comi nada, nada, nada. Tomei só esse Yakult aqui, ó. Pela metade ainda. Tô sem apetite, porque minha garganta tá doendo demais, gente. E o que mais que eu ia falar? Ah, é. Muita gente tem curiosidade de saber, ó. Assim que é o meu cabelo natural. Vocês viram que eu tomei banho, né? Quando eu comei o seu vídeo, tava com o cabelo molhado. E não deu tempo de secar no secador. Então, quando ele seca natural, ele fica assim, ó. Ele não é enrolado, mas também ele é um liso armado, tá vendo? Que é liso, ó. Aqui embaixo, um pouquinho do lado. Ele é um pouquinho armadinho. Mas é assim. Então, gente, eu não sei se vai dar tempo de passar pano. E se eu vou ter coragem de passar pano ainda, porque eu estou com um pouquinho de preguiça. Vou confessar pra vocês. Tem dia que a gente tá com, tipo, que a gente tá meio doentinho, sabe? A gente quer só ficar deitado. É assim que tá comigo hoje. Mas eu vou mostrar pra vocês como tá a casa, tá? Pera só um minutinho. Então, pessoal, organização finalizada. Vocês viram que lá na cozinha, né? Eu só lavei a louça e limpei o fogão. Porque, na verdade, era só isso mesmo que faltava. De resto, gente, tava tudo organizado já. Que durante o final de semana eu não fiz comida. Então, não bagunçou. Não aconteceu nada. Só a mesa mesmo. Tava bagunçada. Mas o Diogo limpou pra mim antes de eu começar a gravar o vídeo. Então, eu vou mostrar pra vocês como ficou. Gente, essa pilha de roupa aqui, ó. É aquele negócio de ficar pendurando roupa, sabe? Daí, só tem blusa ali, ó. Uma calça só. O restante, tudo blusa. Só que eu tenho que organizar o guarda-roupa aqui pra poder guardar lá dentro. Porque não tá cabendo nada, gente. Então, o quarto ficou assim, ó. Eu não passei pano na casa, tá? Eu podia ser falso. Eu falava assim, ah, pessoal, eu já passei pano e tal. Mas eu não passei, gente. Verdade. Só varri mesmo. Mas eu acho que nem preciso passar. Ou eu passo amanhã. Ou, enfim. Ó, aqui ficou assim. Vocês viram, né? Que eu troquei a caixinha minha de maquiagem. Coloquei nessa aqui, ó. Que é muito mais bonita que a outra. Então, ficou assim. Aqui é o meu tripézinho. Que eu tenho que comprar outro. Porque, gente, sem brincadeira. Só hoje, meu celular caiu quatro vezes desse tripé aqui. Olha aqui. Ele é solto, tá vendo? Daí, toda hora eu coloco e coloco de novo e cai. Esse aqui é tudo adaptado, ó. Tudo foi o Diogo que fez. Só esse aqui que é de celular mesmo. Mas o resto é tudo gambiarra. E eu vou ter que comprar outro tripézinho pra mim. Que esse aqui já não tá dando certo, não. Meu celular caiu quatro vezes. Imagina se quebra o prejuízo. Então, ó. Assim ficou o meu banheiro. Eu também não passei pano. Só varri. Tirei a roupa do chão que tava ali pra lavar. Aqui está a minha sala. Que, né? Eu já mostrei pra vocês como que é, né, pessoal? Vocês já sabem. Ali onde a minha sapateira, onde guardo nossos sapatos. Aqui a comidinha da Nina. E assim ficou a cozinha. Deixa eu tirar esses panos daqui. Esse pano que eu tava limpando. Ó. Assim ficou a cozinha. Aqui está o armário. Eu nem limpei porque já tava assim, gente, intacto desde sexta-feira. Aqui também tava tudo limpinho. A geladeira. Esse balcãozinho também, ó. Já tava tudo limpo e organizado. Por isso que eu nem mostrei pra vocês. E por isso também que a faxina foi muito rápida, né? Faxina não. Organização. Aqui, ó. O fogãozinho. A pia também já lavei louça. Gente, não reparem. Não vou nem mostrar. Tá maior sujeira a minha janela ali. Isso aqui pro lado de fora. Porque pro lado de dentro, eu já limpei. Acho que foi quinta-feira. Que eu limpei tudo pro lado de dentro, né? Daqui de casa. E pro lado de fora, gente, é muito alto. Então, eu tenho que pegar uma escada. Ou então, subir na pia e subir na janela pra limpar. E eu não vou fazer isso hoje, não. Aqui, ó, minha mesa. Minha mesa nova. Meu Yakult que eu tava tomando, igual eu falei pra vocês. Só que eu não tomei tudo. E aqui minha área de serviço. Que o Diogo que organizou. Mas já tava quase tudo organizado, gente. E olha esse céu. Olha isso. Que solzão. Ai, ai. Então, foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Olha o meu cabelo. Tá ficando de outra cor, né? Tinha pintado de escuro. Agora ele tá ficando tipo um castanho, ó. Então, é isso, pessoal. Deixa o like no vídeo se você gostou. Se inscreve no canal pra não ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto. Eu tô fazendo de tudo, gente. Me esforçando bastante pra postar vídeo de segunda a sexta-feira. Então, é isso aí. Eu vou indo já, pessoal. Gente, minha garganta tá muito doido. Muito, muito, muito. Mas tá tudo bem. Então, um beijo. E fiquem com Deus. E até a próxima.